A gente ainda tá em outubro, ainda tem o restinho de 2021 pela frente, mas os especialistas em redes sociais já estão fazendo previsões sobre 2021. Você já parou pra pensar o que vai ser do Instagram em 2022? Vamos falar sobre isso agora. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e me siga também no Instagram, que é arrobajosmin. Geralmente nessa época do ano começam a rolar essas previsões, né? Os especialistas ali em redes sociais, em marketing, essa galera que navega bastante por esse tipo de plataforma já começa a vislumbrar os movimentos das plataformas pra tentar entender o que vai ser tendência no próximo ano. Essa é uma análise que quem fez é o Andrew Hutchinson, que é o cara que escreve ali no Social Media Today e eu vou ver o que ele escreveu sobre Instagram e vou comentar em cima disso. Ele também fez análise sobre outras plataformas, Facebook, Snapchat, TikTok. Se vocês quiserem que eu fale sobre essas outras análises, comenta aqui embaixo também. É claro, né? A primeira análise que ele faz de todo esse panorama é... Esse foi mais um ano atípico, a gente ainda enfrenta uma pandemia, um tipo de consumo completamente diferente do usuário, de compra, tudo mudou na nossa vida, né? Então eles já começam a imaginar 2022 voltando aos eixos do que a gente conhecia anteriormente, né? Com todo mundo vacinado e tal. Mas esse é o primeiro panorama que a gente tem que ter em mente, né? As coisas ainda não estão 100% normais como eram antes. A primeira coisa que ele coloca em questionamento é... O Instagram ainda está em crescimento? Vale lembrar que essa plataforma atingiu o seu primeiro bilhão de usuários em 2018, um feito que o TikTok atingiu bem mais rápido e o TikTok mostra ali pela primeira vez um competidor à altura dessa rede social do Facebook, né? Então vale pensar nisso. Mas o outro panorama que ele dá é comércio. O Instagram vai investir pesado no shopping, nas compras, nas vendas. Se você tem negócio no Instagram, se você tem uma lojinha, se você vende coisas por lá, se você usa essa plataforma para fazer vendas, fica ligado nisso. Ele diz aqui, ó, o e-commerce é a chave para o futuro do Instagram. Eles querem fazer como que se todos os posts fossem, né, shoppable, como se pudesse comprar tudo que está ali. A gente falou, inclusive, de várias ferramentas de monetização, né? Você está com um boné ali no post do Instagram e tem um link ali para você comprar na loja, para você ter uma monetização tanto para o usuário quanto para a loja ter espaço ali em outras contas também. Então o comércio vai vir forte dentro da plataforma. Ele fala aqui de algumas questões ali, né, do uso de realidade virtual, daqueles óculos de interatividade. Não vou nem entrar nisso porque essa é uma parada para mim muito utópica, que várias vezes as pessoas já tentaram entrar nisso, né, tanto pelos games quanto nas redes sociais. E essa é uma realidade que está longe nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil, né? Então nem vale a pena falar sobre realidade virtual por enquanto. Mas qual que vai ser o foco do Instagram em 2022, né? A gente viu essa movimentação forte ali de foco do Instagram direto no vídeo, se assumindo como uma plataforma de vídeo. E esse movimento vai se fortalecer com certeza mais ainda com dois protagonistas, os Stories e o Reels. Olha o que ele diz que é interessante. O palpite dele é esse aqui, ó. Eu acho que em breve o Instagram dará a opção aos usuários de abrir o seu aplicativo e ter ali no seu feed principal a opção de você abrir os seus Stories ou Reels, em vez do tradicional feed ali com fotos e vídeos. E é interessante, não sei nem como é que o Instagram não fez isso ainda, né? Porque eles tentam empurrar bastante os Reels goela abaixo, mas o feed continua ali firme e forte. Eu aposto, e eu aposto muito, que já existe essa discussão lá dentro para ter uma maneira de você abrir o seu feed, você abrir o seu feed, abrir o seu Instagram, e de cara ele já aparecer ali os seus Reels, como é no TikTok hoje em dia, né? E o feed ser uma coisa mais jogada para escanteio. É possível que seja isso, ou com os Stories também. Para, né, entregar de cara a ferramenta que eles querem, que as pessoas consumam e produzam mais. Ele imagina esse cenário onde os Reels e os Stories são protagonistas absolutos. Olha, ele diz aqui, ó. Os usuários continuariam postando ali as imagens, as fotos das suas viagens, dos seus vídeos, mas isso seriam coisas que seriam jogadas diretamente e ficariam ali no seu perfil. Uma coisa para, né, a pessoa quer entrar e ver alguma coisa, entra lá e vê. Mas o feed mesmo, Reels e Stories. Em questão de estratégia, isso faria muito sentido para o Instagram, porque essa é a ferramenta da moda. Não tem jeito. O YouTube está postando nos Shorts, o Instagram postando nos Reels, e todo mundo veio nessa onda aí que o TikTok instaurou dos vídeos curtos. Isso não dá para lutar contra. Mas isso seria uma mudança muito drástica ali no funcionamento do Instagram, que é um aplicativo que nasceu num feed de fotos. Inclusive, eu quero saber o que você acha disso. O que se te irrita ter o lance de você abrir direto nos Reels ou nos Stories, você perder aquele feed de fotos ali e ele ser uma coisa escondidinha no seu perfil? Escreve aqui embaixo. Ele diz o seguinte, Esse seria um passo gigantesco em relação à origem do aplicativo, como eu disse. Mas muitos usuários dizem que talvez esse seja o futuro. E se o Instagram quer continuar ali na crista da onda surfando com as outras plataformas, ele precisa ter uma visão nova e ser diferente do seu foco original. Polêmico, hein? Mas eu acho que tem um quê de coisas que podem acontecer aí. Por exemplo, essa mudança de você ter o seu Instagram abrindo direto no módulo de vídeo em vez do feed tradicional, né? Pode ser que as suas fotos, seus posts, fiquem guardadinhos ali no seu perfil, meio que como o Facebook era no começo, né? Você postava o seu álbum e deixava lá. Não é uma coisa que fique muito exposta. É mais para as pessoas navegarem em outro momento. Faria muito sentido para esse momento ali de Stories e de Reels bombando. Eu quero que vocês comentem aqui. Esses foram os insights que o Andrew Hutchinson, lá do Social Media Today, teve. Não necessariamente quer dizer que isso vai acontecer. Isso são só palpites. É só especulação seguindo as movimentações que o Instagram tem feito nos últimos anos. Nesse post que ele fez, ele fala ali de Pinterest, Snapchat, TikTok, Facebook, Twitter. Se vocês quiserem que eu comente também outros tópicos, deixa aqui nos comentários qual rede social você quer que eu ouça falar. e eu resgato lá e a gente troca uma ideia sobre ela também. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espere aí que vão aparecer vários caras na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho